Olha, o senhor tem que senta lá, meus amigos. É, olha, olha, deixa eu só pra jogar aí, ó. Meus amigos. Passinhozinho, assim. Dá uma lé-a-poco, assim. Passinhozinho, assim. Passinhozinho, assim. Vamos botar agora. Vai ver, Passinhozinho. Passinhozinho, fala aí, Marco Jackson. Assim não fora, pelo afogado. Marco Jackson. O senhor viu a água, pulando sozinho? O homem se emborrachou com a água de água. Não, 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 não. Desculpa, desculpa. 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 Eu acho que vou jogar os antes. O que é, cara? Desculpa. Quanto que está acontecendo por dentro? Demo, tá? Eu vou ganhar muita coisa em torcer. Ô, meu maluco. É que é o jogo. Vamos lá. Desce pro vinho. Você já viu, mano? Você dá os 50 por 20? Não, você dá os 50 por 20. Vamos correr agora. Isso, galo velho. Ih, que é velho. Não dá os 50 por 20 ainda. 50 por 50. Ah, você estava falando de dar os 50 por 20. Põe aqui, ó. Põe a bolinha. Põe a bolinha. Isso é meio seco. Vai tomar um infarto. Ih, levanta pra ver os jogadores. De vez em quando. Ainda na batida. Joga. Joga, vizinho. Joga, vizinho. Joga. Então não bota um centavo. Joga, vizinho. Não. Você não joga, vizinho. Não. Esse traga, esse traga do borsalho, né? Se você pegar comigo, ele vai rezar uma missa comigo. Ele cai comigo, ele vai rezar uma missa comigo. Vou jogar 50 por 20. Joga aí, vizinho. Depois de essa jogada? Ah, claro! Tu sou muito pescadinha aí, velho. Calma. Não joga o vizinho. Joga o vizinho. 50 por 20, vizinho. Não, não. 50 por 20. 40 por 20, Vezinho. São Paulo? São Paulo. Então só exemplinho, meu irmão. Vamos lá! Vamos lá, filenos, joão! O que é isso, cara? O que é isso, cara? É bomzinho, né? Isso aí, cara. Eu quero também pra dar um riscatinho e um giz pra debaixo da cabeça. O que é o que for? O que for? Vai no lugar não tocar os peixinhos? Vai tomar um outro depois. Só que vai levar outro perto ali dentro. Já vai. Se tá quente o parede, vai pegar o velho, meu amigo de boa. Aí. Tá ganho? Tá suorito, homem? Tá suorito, homem. Tá suorito, tá suorito? Tá suorito, homem. Não é ovo, velho. Eu não sei se esse taquinho vai pegar. Vai. 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 Pra vocês! Caio! Caio então! Nem pedindo não, Caio! Ah, não sei nem! Adeus Marieta que eu já vou embora! Ah, mas o jogo não tá muito bonito ainda, não tá me agradando, não tô vendo distância ainda. É uma falha... Eu nunca matei um homem cheio não, mas é esse momento! Cuidado, concentra essa aí, pelo menos. Faz depois, Serrafo, depois pra terminar a caminheta dele. Pode ser que nós sermos da prévia. Certo! 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 Ei! Vocês viram? Tá na jaula! Jaula! Aqui não cai! Viram? Na jaula! Deixa eu jogar! Ah, velho! Falei que é pra tabela! Não, então! Tira o futebol! 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 Tira ele pra barras!